O Alex falou que agora é tudo ou nada pra ele! É tudo ou nada pra ele! Ele falou pra mim! É tudo ou nada! É tudo ou nada! É o dia de hoje! Ele falou que vou acelerar com os dois agora! É tudo ou nada! O Alex falou pra mim que vai acelerar tudo que dá do OZ! Vai, vai, vai! Vamos, vamos Alex! Vamos! Bora! Continua Alex, não perde o foco não Vambora Alex, vambora Alex, vambora Alex Vambora, não perde tempo não Alex, perde tempo mesmo, não perde tempo bom ainda Quem sabe você continua a ranqueada dos melhores pilotos Jovem, você na sua volta hoje, você está qualificado para amanhã Amanhã continua tudo novamente para todas as categorias dentro do nosso indoor Continua amanhã valendo todas as categorias para o nosso indoor Vambora Alex, ainda dá para um tempo bom Alex Vambora Alex, não perde tempo Alex, vamos continua garoto Não perde tempo Alex, é fin do lado para eles Já está no tempo dele, vamos para terminar a volta dele Vem o Alex para completar, vem o Alex para completar Vem o Alex, tirou a mão para fora, tirou a onda Com o pronto Alex com 1.39.5 Vamos Renato Tchau Tchau